Bom dia, pessoal! Olha quem está aqui comigo hoje, se não é o aniversariante mais coelho do mundo! Hoje é o aniversário de Gui Toledo! Gui Toledo, país das maravilhas! Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz! Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz! E nem é paz! A gente tá aqui numa cidade chamada Rio Grande. Era pra gente ter chegado até Ushuaia ontem, mas tá nevando, a gente não conseguiu chegar porque tava muito tarde e a gente parou num hotel aqui chiquérrimo pra comemorar a virada do aniversário dele de ontem pra hoje. Ontem foi um pouco meio traumático. Eu comprei um bolinho desses de supermercado e uma velhinha, chapéuzinhos e pratinho do Carros porque eu achei que seria muito fofo, mas eu consegui estragar a virada do aniversário do Gui porque eu quebrei a vela de aniversário dele. Vocês vão ver agora o que aconteceu. Hum! A pão de mel! Ai, mãe! Vou dar pra ele aqui. Ai, tô tomando o gol! Não seria você se você me estragasse alguma coisa, tipo... Gente, olha a minha vela. Falta um minuto pro meu aniversário. Olha só, Janaína, que ela tá fazendo. Ah! Dez! Ai, para, Chupi! Nove! Como é que é o três? Oito! Sete! É... Deu meia-noite. É meia-noite? É meia-noite? É meia-noite? Queiva! Olha como é que ficou. Olha como é que ficou a minha vela de aniversário. É uma são três! Ainda assim é três! Olha aqui! Vamos ver você! Uhuuu! 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 Não consegue! Uhuuu! Uhuuu! Mas, eu sou uma excelente namorada, ontem eu estraguei tudo, como vocês podem ver. E hoje olha o que eu fiz! Uhuuu! Quer dizer, eu não fiz nada, né? Quem fez foi o pessoal do hotel. Mas, olha que lindo isso! Café da manhã na cama, garotinho! Tô com vontade de jogar nessa cama! Não! Ela me joga no presunto! Tô com vontade de tacar nesse presunto se te chamar de nosso salão. E hoje eu decidi gravar esse vlog aqui, pra postar no canal do Gui. Mas, hoje quem vai gravar o vlog sou eu! Porque nós vamos fazer coisas muito legais, vamos passar um dia aí na diversão! O que é só? Na diversão! Um dia na diversão! Uhuuu! Uhuuu! E eu vou filmar tudinho pra vocês o que vai acontecer no dia do aniversário do Gui, porque é um dia muito especial! Solta o som de ti! Uhuuu! 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 Como você se sente fazendo 32 anos? Velho! Todo mundo fica de cara quando ele fala que tem 32 anos! Mas, né? A pessoa aqui do lado dá uma rejuvenescida! Ajuda e tal! Se eu fosse chapeleiro maluco, eu acho que ia ser assim o que você acha! Então é isso, galera! Está aberta hoje a comemoração do aniversário do Gui Toledo! Então é isso, galera! Está aberta hoje a caça aos coelhos! Uhuuu! Você não estraga o meu café da manhã, por favor? Feliz aniversário! O resto é meu! Voltamos! A gente está tentando chegar no Chuaia, mas não está dando muito certo! E o Chuaia precisa de um monte de coisas bizarras que a gente não sabe nem como usa para poder entrar lá! Porque é uma montanha gigantesca cheia de neve e tem que ter vários equipamentos, tipo corrente, líquidos para o diesel não congelar e líquidos para a água não congelar porque é frio pra cacete! E a gente não tem nada disso porque a gente é totalmente despreparado! Então a gente veio aqui agora no carro e foi comprar vários sacos de batatas leis! Mentira! A gente veio comprar as correntes que estão faltando porque não dá para ficar na Chuaia sem isso! E não vai ter aniversário do Gui Toledo se não tiver neve e bonecos de neve e muitos sacos de batatas leis! CONTEMOS! É isso aqui que a gente precisa, olha! Sem esse negócio o carro derrapa na neve e a gente explode! Porque não dá, é muito escorregadio, muito... E não dá para andar dois dias! Vamos comprar! Yes! Daí a gente olha para o preço e começa a pensar se a gente realmente vai chegar no fly! Mentira! É pesos, não é reais! Pesos! É, mas é 250 reais uma corrente! Eu não sei qual comprar! A Yogi preferiu chegar na van e olhar na roda qual que era o tamanho certo para a gente não comprar a corrente errada! Eu só acho que não vai conseguir ver bosta! Olha o estado da nossa van! Se você estiver vindo para a Patagônia, olha como ficam as coisas! É, mas é na roda da frente que coloca! Errou! Então é isso, amigos! Ainda não consegui começar a comemoração de aniversário do Toledo, mas eu pretendo! É, jamais me convide para passar o seu aniversário comigo! Porque eu sou péssima com essas coisas! Era para ser mais um dia feliz de aniversário! O que a gente está fazendo? Trocando o pneinho! Ih, que legal, não é, Massimo? Que aniversário mais divertido! Olha! Essas são as velhinhas do bolo! E esse é o bolo de aniversário! Olha que legal! A gente foi comprar as correntes! Não tinha corrente para a roda da nossa van! Ou seja, é muito difícil entrar no Shuaia, gente! A gente só está querendo passar o aniversário do Guilhavan! Está rolando! Tem um monte de regras! Tem um monte de coisas que você tem que adaptar no carro para conseguir entrar! É o que a gente está fazendo agora! Trocando pneus! Por pneus que tem, tipo, tachinhas, assim! Umas bolinhas que não deixam a van... Quer dizer, não deixam a roda escorregar na hora de passar na neve! E agora o Gui está ali em cima! Colocamos os nossos pneus antigos! Para que eles vão ficar de... Nós não somos brasileiros, não insistimos nunca! Tentativa de aniversário do Gui, por enquanto... Feio! Vai com o banheiro! Ah, graças! Vai com o banheiro de aniversário! Esse foi o presente de aniversário mais legal que eu ganhei hoje! Depois, lógico, das presentes que a Jana me deu, é claro! Eu ganhei, claro, os de aniversário! Bom, então fica a dica aí para você que está vindo para o Shuaia! Que bosta! Devia ter vindo de avião, não é máximo? Cadê o Jana agora? E aí? O Jana! Cadê você? Ah! Ela está ali fora aproveitando a estrada, as paisagens, tirando foto! Primeira vez que eu estou vendo neve na vida! Não seria justo passar por essa experiência e compartilhar com vocês, mas pelo amor de Deus aproveita porque vai ser rápido! Está frio demais lá fora! Deixa eu fechar essa janela! Estou quase congelando só para mostrar isso para vocês! E o ar quente do carro não está vencendo! Aqui, ó! Aqui! 45 graus saindo! Aqui no meu nariz está 2 ainda! Mas é neve! Não é que a gente conseguiu chegar mesmo! E o Guilherme está mijando! Olha que legal! Caraca, moleque! Playboy! Chapetuba! Olha esse lugar, maluco! Você pegou a neve que você mijou, jogou na minha cara! Não, não! Eu... é... um pouco, sim! Como é passar o aniversário num lugar foda? É frio? Ah, mas... Mas é lindo! Filma aqui! E ali tem um abismo que a gente está aqui pulando! Que bom! Ai, dois idiotas mesmo! Não. Quer brigar na neve?! Muita neve... Você vai ver! Quer brigar na neve?! Quem chegou aqui no náquilo e me deixou bem preocupado... Olha só, olha o estado dos carros aqui, ó. Isso é neve, ó. Olha isso. Que fofo. As pequenas coisas da vida são as que fazem mais diferença, né? A gente tinha falado pro Dom da História que era o meu aniversário, que a gente tava aqui pra ver o lugar pra comer, nananana. Aí tá vendo aquele cara ali no fundo? Ele tá comendo caranguejo, é uma coisa extremamente perigosa, porque tá comendo uma tesoura, cortando o caranguejo, não sei o quê. Do nada... Do nada o cara apagou as luzes e começou a cantar parabéns aqui. Todo mundo começou a cantar parabéns pra mim, menos o cara do caranguejo. Acho que o cara do caranguejo cortou a mão. Nesse momento ele tava estacando o sangue que tava sentindo. No dedo dele ele não pôde. O cara que tava cortando o caranguejo tá muito grave comigo, mas desculpa, cara, eu tô muito feliz. Olha que toque. Leão bom! Tem uma... Tem o meu nome disso? Licuã. Licuã. Que ele cumpra felizes. Que ele... Que ele cumpra felizes. O que foi que aconteceu? Acabou, acabou a viagem. O que foi que eu vou continuar assim? Acabou a viagem, Chapeu. Olha esse barulho, né? Fubeu o motor, pediu o motor, acabou, acabou. mesmo Vendo. Tudo bem... Tem mais this for us. Tem mais a viagem. É bem Vamos lá.